Bom dia meus amigos do canal Pumar Alex Colatino Peço a todos que por favor se inscreva no canal Dá um joinha Compartilhe com seus amigos Pra que a gente possa aprender a cultivar Essas riquezas Vamos pro vídeo Que a gente temos por aqui Olá meus amigos do Youtube Vou mostrar pra vocês aqui Parece até um melão De tão grande que é Esse é o maracujá gigante Ele encheu a vasilha todinha Aquela vasilha que eu colhi Um montão de fruta Mas somente uma fruta dessa chega a encher É o pote inteiro Vou mostrar rapidamente pra vocês Comparado aqui com a manga Tome Essa é a última manga que tem aí Madura Olha o tamanho do maracujá Comparado com a manga É muita diferença Esse maracujá chega a 600 gramas 500, 600 gramas Ele é muito grande Vou mostrar melhor aqui pra vocês Tirei do pote lá Mostrando aí Comparando com a manga E olha que a manga Tome É uma manga comercial de mercado Ela fica bem grande Mas comparando com o nosso maracujá gigante É enorme Olha aí A fruta já está no ponto Eu colhei esse maracujá É no sítio de um amigo Que eu vou estar plantando aqui Essa fruta Eu já tive dela aqui no pomar Mas eu tinha perdido a semente Então Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aí Esse maracujá enorme Choveu bastante aqui no rio Está até um pouco Alagado aqui o pomar Mas é isso aí pessoal Vou estar abrindo aqui Mostrando pra vocês O maracujá gigante Bom pessoal Pra vocês verem a diferença melhor Trouxe o maracujá aqui Até as mangas carlotinhas Olha o tamanho desse maracujá Comparado a manguinha Olha que incrível A gente vamos estar abrindo essa fruta E olha aí Olha que diferença gritante Bastante É Diferente Olha o tamanho Parece até um melão Essa fruta Maracujá assim Parece até um melão Deve ter De 600 De 500 a 600 gramas Cada maracujá Breve eu vou estar disponibilizando As sementes desse maracujá Pra todo o Brasil Bom pessoal Vamos estar partindo aqui O nosso maracujá Pra gente ver Esse maracujá Eu apenas quero as sementes Vou dar uma pausazinha aqui Que eu estou gravando sozinho Já vou mostrar pra vocês Já vou mostrar pra vocês Bom meus amigos Já parti aqui o maracujá Olha aí Quanta polpa ele tem Entendeu? E ele fica muito bonito E ele fica muito bonito Limpando Limpando Essa parte aqui Dá pra tirar Ele fica tipo uma cumbuca Assim Aí você Faz o mousse de maracujá Aqui dentro E coloca pra decorar Algumas sementes Em cima do mousse Fica lindo O mousse de maracujá O mousse de maracujá Que é um dos meus favoritos É servido Na própria casca Na cuia do maracujá Então É uma dica aí Muito boa Pra quem quiser fazer Eu recomendo O suco ali ainda E esse maracujá Ele rende bastante Um desses já dá um bom suco Que ele é bem forte Eu vou estar retirando aí As sementes Pra gente plantar E é isso aí Esse é um vídeo rápido Que eu vou mostrar pra vocês Como ficou bonito Olha aí Aí pessoal Olha aqui A nossa manga tome E o maracujá A todos muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser